Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Aliás, se você é hipocondríaco, esse vídeo é pra você. Por que os medicamentos genéricos são mais baratos? Acompanhe com a gente. Você certamente já esteve em alguma rede de farmácias e se deparou com uma diferença gritante entre o preço de um medicamento de marca em oposição a um medicamento genérico. Mas afinal, qual é a explicação econômica para essa diferença de preços? Ou mais do que isso, por que afinal os genéricos são mais baratos? Antes de analisarmos especificamente a questão do preço, é preciso iniciar a nossa discussão comentando sobre as características da indústria farmacêutica. Aliás, a indústria farmacêutica tem algumas questões institucionais que afetam o mercado e principalmente afetam o preço dos medicamentos. Aliás, muitos países regulam o preço dos medicamentos principalmente em função dos aspectos ligados à saúde e o seu impacto sobre a população. Em economia, o que nós estamos preocupados é preço igual ao custo marginal. No entanto, este é de fato o grande objetivo dos reguladores econômicos. No caso do Brasil, a ANS, a Agência Nacional de Saúde, e até mesmo a Anvisa. Mas por que isso não é compatível com a indústria farmacêutica? Porque a indústria farmacêutica enfrenta um custo marginal muito baixo em oposição a um custo de P&D, Pesquisa e desenvolvimento extremamente elevado. Nós precisamos lembrar o seguinte, que a oferta de novos medicamentos no longo prazo depende substancialmente dos esforços e dos investimentos que são feitos em pesquisa e desenvolvimento. Ou seja, quanto uma empresa farmacêutica está investindo efetivamente em pesquisa para descobrir uma nova molécula ou um novo tratamento. No entanto, no curto prazo, a maior parte desses custos são irrecuperáveis, que é o que nós chamamos de Sank Costs. Haroldo, mas resuma um pouco essa ópera que eu não estou entendendo, afinal, o que você está querendo dizer. Pessoal, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, pense para o desenvolvimento de um novo medicamento, de uma nova molécula, isso requer esforço de pesquisa. E isso tem um custo extremamente elevado. Mas uma vez desenvolvido essa molécula, esse novo medicamento, o custo marginal, ou seja, o custo de se produzir uma unidade a mais daquele remédio ou daquele medicamento, é muito baixo. Portanto, nós precisamos lembrar que na indústria farmacêutica existe essa pequena diferença. O custo marginal, ele é praticamente insignificante, ao passo que o custo de P&D é extremamente elevado. Isso que eu estou comentando com vocês cria uma tensão entre o que nós chamamos de eficiência estática e eficiência dinâmica. Eficiência estática, entenda como preços baixos de uma nova droga, ou seja, custos marginais relativamente baixos e próximos do preço, em oposição à eficiência dinâmica, que está ligado a preços mais altos como forma de incentivar a inovação. Nessa linha, o que é interessante notar é o seguinte, a eficiência dinâmica, ou seja, o preço mais alto, cria um estímulo para as indústrias farmacêuticas investirem em novas tecnologias, investirem em pesquisa, no desenvolvimento de novos produtos, novas moléculas e novos medicamentos. No entanto, esses preços mais altos afetam quem? Afetam o bem-estar do consumidor. Portanto, para a gente iniciar a nossa discussão, eu espero que tenha ficado clara uma característica importante. O modelo de negócio de uma indústria farmacêutica que vende produtos de marca é totalmente diferente do modelo de negócio de uma indústria farmacêutica baseada em produtos genéricos. Quando falo que o modelo de negócio é diferente, isso quer dizer que uma empresa de marca investe pesado em pesquisa e desenvolvimento, além de marketing, especificamente para o seu produto. Ou seja, ela investe um valor excessivo em um produto que vai desde o início da pesquisa até a sua aprovação dentro dos órgãos de vigilância sanitária e de saúde. Só para você ter uma ideia, uma pesquisa estimou que o custo de um novo medicamento é de cerca de 802 milhões de dólares. Aliás, as 10 maiores farmacêuticas do mundo investem cerca de 17% do seu faturamento apenas em pesquisa e desenvolvimento. Nessa linha, pessoal, é interessante notar o quê? Como eu fiz um investimento excessivo em pesquisa e desenvolvimento, consegui, de fato, obter um novo produto, eu tenho direito à propriedade daquele produto, uma propriedade intelectual que nós chamamos de patente. Então, a propriedade, a patente, acaba sendo um estímulo à empresa justamente a investir em inovação. As patentes impõem às indústrias farmacêuticas um certo grau de poder de mercado. Ou seja, durante a vigência da patente, as empresas cobram preços mais altos justamente para compensar aquele processo da eficiência dinâmica que comentamos e incentivar a inovação. E, ao final da vigência da patente, o que acontece? Os preços tendem a se reduzir, principalmente com a entrada dos genéricos. O que é interessante a gente observar é o seguinte. Nós comentamos, até este momento, um primeiro argumento do motivo pelo qual os medicamentos de marca são mais caros em relação aos genéricos. E esse primeiro argumento está ligado ao vetor patente. Patente como um estímulo ao processo de inovação e aquilo que foi investido em pesquisa e desenvolvimento por essas empresas. Além deste fenômeno, há uma outra característica. E essa característica eu aqui vou chamar de efeito comportamental do consumidor. Veja, Juliana, ela compra o seu anticoncepcional sempre de marca, porque prefere não correr risco. Ou seja, aqui você tem um processo de fidelização à marca. O indivíduo, geralmente, prefere ou faz a escolha por uma marca por conhecê-la e, de fato, atribuir um maior valor e confiança àquele medicamento. Além da questão ligada à fidelização da marca, vamos imaginar um outro cenário. Quando você vai a uma rede de farmácias, por exemplo, e não conhece o medicamento que foi receitado pelo seu médico, algumas pessoas tendem a escolher o mais caro. Por quê? Atribuem ao mais caro uma melhor qualidade. E quando se trata de saúde, você prefere optar ou escolher aquele que você imagina que tenha a maior qualidade ou o maior benefício para o seu tratamento. Portanto, desta forma, algumas pessoas, mesmo que de forma irracional, escolhem o mais caro, atribuindo que este produto tem uma melhor eficácia ou uma melhor qualidade, em oposição ao genérico. Se nós avaliarmos friamente, o preço de um medicamento deveria ser determinado da seguinte forma. A compensação do risco do evento que nós estamos querendo reduzir, por exemplo, um derrame, um ataque cardíaco, versus a probabilidade deste evento ocorrer, comparativamente ao custo de tratar este evento, ou seja, o hospital, os equipamentos médicos, os cuidados que nós teremos que ter. Essa é, na prática, a melhor formulação para a definição do preço de um medicamento. Note que se nós avaliarmos o custo de produção de um medicamento, ele reflete uma parcela muito pequena do preço efetivo daquele produto. Por outro lado, quando nós olhamos para uma indústria de medicamentos genéricos, ela não precisa recuperar todo o desembolso, todo o gasto que foi feito em P&D. em Pesquisa e Desenvolvimento, o qual foi feito apenas pela indústria de medicamentos de marca. That's all, folks! Isso é tudo, pessoal! Essa foi uma análise bastante simples, mas para que você pudesse ter os principais argumentos e entender por que os medicamentos genéricos são mais baratos. Valeu! Tchau! 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 Tchau!